Fala pessoal, vamos fazer aqui uma viagem bem complicada, é bem difícil essa viagem, pelo menos para mim, de São Paulo para Santos. Pegar a famosa Estrada de Santos. Pegar a famosa Estrada. 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 Amém. 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 Carregando a minha irmã para poder sair da grande São Paulo no sentido Santos. Amém. 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 Já fiz a cagada de errar a entrada do trevo. Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.